E aqui vamos nós, papai, saindo aí pra mais uma, só de boa, mais uma, a venturinha, vamos pegar um pegador de preto ali, cadê ele, cadê esse peixe, é aqui pra ele tá, é, olha aí ó, vamos pegar outro pegador de preto, aqui que vai com nós, olha aí, vai nublar, é a veste, é o pegador de preto, olha o outro adubador aí ó, vem trazer o adubador foi? Oi, é de boa, é de boa, é nóis que heróis, numa bróis, é, boa, paga logo uma, boa hora, E aqui vamos nós, pra mais uma armadinha top, aí baixinho, olha aí ó, vai baixinho, tô só de boa, eu minha patroa, baixinho vai acasalado, curiola, do lado, vai dobrado, E aqui vamos nós, mais uma armadinha top aí, fazer um videozinho de sol, luz, se Deus quiser, e vamos nós aqui ó, Nossa viária, papai, rompendo fronteiras, caramba, passei acima de 40 nessa porra, Se a mulher do Banjo ver o negócio dele, levando minha patroa aí, vai lá, vai dizer, por que que tu não me leva? É, aí o patinão aí, vai lá levando a mulher dele, vamos nós Que a veste, Banjo, o aniversário do nosso amigo Banjo, né? É, aquele abraço, pegador de preto, 53 a dia, que a veste, Banjo? 53, tu vai tumbar, é nóis, parabéns meu amigo Banjo, tamo junto E aqui vamos nós, olha aí, pegando aqui a alça viária, pontes, olha aqui, só o luxo Show papai, olha aí, olha aí a nossa vista do nosso parazão aqui, ó, luxo, é único, olha aí, ó Belém tá lá atrás, os prédios lá, o bem das luzes, show, tá lá Vamos nós aqui, só na manhã da aranha Valeu, vamos nós, papai E é muita ponte, é muita água, é muito rio Olha aí Só de boa, papai Vai de pardo A palça tá ali, descarregando os bois Outra empresa zona ali e tal, e vamos nós Olha o luxo Valeu, papai Valeu, 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 vamos nós Só de boa na laguna Olha aí, galera Vamos aqui Se eu tivesse colocado a figura, eu tava tentando ficar aqui Vamos aqui agora Tá, né? Vamos deixar a alça viária e vamos pegar aqui no malcaralho Sabia que nossos carros tem que estar no figura, que nós andamos muito por aí? É, pô É, vagabundo, eu ia fazer aqui, tu vai e passa na minha frente É, coisa errada Vamos malcaralho, vamos pegar a perna azul Olha aí, o carro deu uma coleira nele Vai, esse carro deu uma presa aí, ó Barreira, papai, para aqui pra te ver Pegar a perna azul pra ir pra Thailândia Olha aí a barreira aí, tá só parando aí, o surrealista aí É, aqui, vai pegar vocês aqui, ó Olha aqui, nós vamos chegando aqui no torno do Dennis, ó Dez palavras que o Dennis fala, nove é marbote Marbote Vai ter homenageagem Pegador de preto, pescador do Porto Novo É, pegador de preto, pescador Ele leva a polião mesmo só pra passear É? É, rapaz Vamos aqui E próxima casa do seu, Davi Davi pegador de pardo, mora a ver se ele tá ali É, Xadênis, pegador de preto Vamos ver se o seu Davi tá na área Deve tá na área, seu Davi Olha aí, ó Olha o luxo Se ele tá aí Seu Davi tá aí? Tá não? Ah, tá Beleza? Tá pro Mojú Então bora seguir viagem Aí, seu Davi não ia passando Seu não tava, seu Pegador de pardo Maradipo Pra ficar preto Aí, galera E agora nós vamos chegando aqui no Trevo, papai Quem não conhece essa rota aqui, Mojú É pela perna sul, papai Então ao invés da gente vir pelo Mojú, né Que tá vindo ali, ó Esses carros tão vindo do Mojú A gente já sai aqui depois do Mojú, papai É o luxo E nós vamos pra esquerda Não é pro Mojú, não Nós vamos pra Tailândia Tailândia é o palco Olha aí Doce, doce A cara tá vendendo pouco ali Pouco de pupunha Pupunha, mas... Pupunhinha é boa Com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Com a pamponha aí o cara... Com a pamponha aí fica só o luxo É, tá... Pamponha ruim Olha aí, ó Caldo de cano aí só o luxo Só dois mesmo Olha aí, paradinha aqui pra tomar um caldo de cano Parar aqui e comprar, ó Só o luxo Matar fome É mais Vamos embora Uma caldo de cano pra pegar pardo Agora sim Agora eu vou pegar pelo de rato Só de boa, papai Parei de beber, agora tô só no caldo de cano Era de beber agora, né? Hehehehe Hehehehe Vamos nós, papai É que é muita fila Tá doida, só o luxo É muita carreta, papai Essa... Estrada Sai cachorro Sai da frente Olha o pé Ei cachorro Eu tenho medo de cachorro Vamos nós Sai de boa, papai Agora são onze horas E vamos nós Vamos nós Vamos nós Devagarzinho A gente vai indo Só de boa Palmares Palmares é o palco do momento Ué, esse pardo tá tocando terror lá Será que não pode voltar Nele Não, volta e a gente resolve o problema dele É, volta e a gente resolve esse negócio É, ele vai ver o tempo que ele vai pegar Será que bom de rio cinteira Me smoke na parada Bom dia, bom dia Rapaz Carreta aí É, é doido É carreta demais Eu sei que ia parar de filmar É doido Não é muita carreta Bom dia, Edson Bora lá Rapaz Quando eu vim daqui Tailândia Nós vamos, papai Esse aqui É a minha nova confrontação Chegando em Tailândia 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 é o palco E vamos nós Sai de boa na lagoa Galera, almoçando que a fonte chegou Oi É muita carreta, papai Bora Antônio de Morra Bora galera de Tailândia É com uma cultura Cadão Bora vamba, bora professor Bora te exhaustion Temos os adubadores Marajosa Vamos já parar delí pra pegar um almoço E seguir viagens para as fazendas Fazer uma compra É galera, nós já estamos Vamos pegar o ônibus aqui Comprar uma barra Meio dia e dez Tá de boa E fecha quando ele não vai sair Agora o dono de Moura, cadê tu? Tamo aqui Tá passando aqui, já fechou o peixe Tamo nós A gente tava caçando a porra da cachaça Eita Costela, calabresa, frango Olha aí galera Olha aqui Maria Olha a minha patroa aí Aqui ninguém tem boda de mico não Olha o filé Peste para comer Vamos nós Aqui é Tailândia papai Beleza? Que é o pau Só o filé Comer aqui para seguir viagens Valeu galera É nóis, que quantidade Cabe oito lá dentro A ponte do rio que cai Papai Essa ponte aqui Quando tá o inverno praba A água sobe aí Olha aí Vamos aqui papai O inverno tá fraco Olha aí Eu só te trouxe Para tu conhecer Para onde é que nós vamos A ponte do Faustão Olha aí A ponte do rio que cai Bora ver se tem um peixe aí Não ia passar Não, é passar passa Mas a água tá passada Quer ver se tem peixe Poxa? É, agora ver se o galizinho Desce aí Ferra E aqui vamos nós papai Olha lá Tem até a praia ali O luxo Quando nós viemos A água tava mais cheia A água tava passando aqui Nós pegamos essa canulazinha Uma vez aqui Olha aí Tivemos que subir aí E virar da peste E essa porra aqui Imagina Já parou de chover Não tá quebrado isso aqui não Tá não Tá com medo, né? Aqui Aqui tem que ter pressão Não viu nada ainda Eita Não me quebra da água Tá invadindo aqui a ponte E cair aqui não Tomou um banho E aqui tá quebrado Aquele ali, pô Tá quebrado Aquele ali, ó Como é que é? Tá não Tá não Tá não E aí, caralho Vamos cair agora E aí Praia Pede aí, rapaz Olha só o luxo E dá pra pegar um pardo E aí dá pra jogar Uma tarrafa É nóis, papai Isso aqui é nossas aventuras É assim, ó Esse inverno Eu fui fraco pra cá Vamos lá Isso aqui é água Passa aqui por cima Tome na frente Vamos embora Pega pardo Olha aí, galera Chuva de pardo Muita chuva Olha aí, ó Sal luxo Não tem sol Mas não Não tem sol Agora é chuva Chuva de pardo O preto Só gosta de sol Olha aí, ó Tá chuva, papai Amanhã, se Deus quiser Vamos pegar pardo São 18 e... 42 18 e 42 Já É da rua Aqui é de ferro, né? Uma uma Vamos dentro de uma borde Olha aí, ó A vida tá sendo feita aqui Só faz Aqui é no carvão Carvão, tá vendo? É assim É a bobana São luxo Eu sei, eu sei, eu sei Pode não pegar pardo Mas tamo por aqui Pegar pardo é só um dentário É nóis É nóis É nóis Só o luxo O parra tava bate ou não bate A chuva caiu O parra do bem aqui no quintal aqui, ó Amanhã ele vai pra Globo Tá vendo? Olha aí, ó Queijo aqui é ao vivo aí, ó Tá vendo aí, ó Vai pra Globo Olha o luxo Olha vagabundo desse, ó Desbundou Tá de boa Não aguentou a missão Tá chuva, tá frio Chuva, é? Tchau, veste Solte, ó Solte Ai Pertinho pra Globo, papai Tá pra 294 Tá pra aquecer O primeiro do dia Pertinho pra Globo, papai Ó Ó Queijo Se inscreva no canal. 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 E aí, a música aí, vai búfalo, vai búfalo, vai búfalo, vai búfalo. E aí, tá? 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 E aí, tá?